No vídeo de hoje vamos falar sobre os documentos necessários para ingressar na Argentina, o valor do combustível e aonde nos hospedamos nesse sexto dia de viagem. Fique aí com a gente até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Bora pro vídeo! Bom dia, sexto dia de viagem e estamos tomando um cafezinho da manhã aqui. Temos a Hera? Hera, oi! Vem cá, vem! Faça a companheira aqui no café da manhã. E o roteiro de hoje é chegar até Concórdia. A gente vai sair de Foz do Iguaçu. Agora são... deixa eu ver que horas tem. Que horas tem aí? Não tem horas? Seis horas. Na verdade a ideia não é chegar em Concórdia. A ideia é ir em direção Concórdia aonde parou. Consegui parar. É só uma direção, né? Dá pra gente mais ou menos saber o nosso itinerário. Isso aí, o nosso roteiro. Vamos seguir aí. Sexto dia de viagem. Bora, partiu. Bora. Hera! Hera! Vamos começar a nossa viagem no sexto dia. O confundo dos dias. Sexto dia de viagem. Vamos nós. Bora, partiu. Tchau. E hoje a gente começa a viagem entrando na Argentina e indo em direção a Rosário. Vamos com nós. Bora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto